É um jogador que reúne, talvez, as maiores condições de chegar na Copa do Mundo. É um jogador absolutamente inteiro. Você não tem notícias ao longo dessa trajetória do Ronaldinho de lesões. Ele não é um jogador que fica fora, muito pelo contrário. E vem comprovando isso nesse atual momento. Então eu vejo ele como uma possibilidade de referência para a seleção brasileira de modo definitivo, de assumir essa responsabilidade de liderar jogadores mais jovens. É um jogador de bola parada muito qualificada. Nós, no avanço desse trabalho de formação de uma equipe, temos essa necessidade. É possível você ver a dificuldade nos últimos jogos. Varia um, varia outro. Mas você precisa ter alguém que também assuma essa responsabilidade. Eu vejo ele como um bom potencial para ser esse jogador. Então, as intenções são de algo mais definitivo, sem dúvida nenhuma. A questão de ser sempre titular, de ser mais titular, bom, aí existe um respeito com todos os jogadores. E vai depender sempre da produção de cada um individualmente, de momento que se atravessa. Arquid. 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 Tchau.